A gente chama uma segunda... Mas ela deixou a fralda já... Ah, é? Registra, registra. É a cara da Ana Luísa. Ah, então aquela outra foto não é linda, não sabia que eles tinham deixado a fralda. Ah, então ela não tá aqui. Quer ver? Pode dar alguém essa foto? Pra dar uma outra aí. Não pode dar uma outra aí. Ah, então é isso não. Então aquela outra foto também. Essa é a Vanessa. Vem! Amiga! Ainda sentada numa galinha! Sentada numa galinha! Quase! Quase! Olha lá! Uau! Estou deixando a foto... Espera aí! Vou passar um pacote! Ei! Beleza! Vamos lá! Mais de churro, frateado! O que nós fazemos? Não sei! Fique à vontade! Ah, tá bem! Estou sabazinha! O instinto materno já está... Não, não! O instinto materno não tem essa! Vai nascer junto com o moleque! Não nasceu ainda! Só umas bochechinhas! Pronto!